Hoje eu vou ler um texto que não é meu, é do Oswaldo Montenegro, porque ontem eu estive numa reunião, num debate sobre um tema, é um grupo de leitura, né? E a gente estava falando sobre a questão da invisibilidade da mulher, etc. E chegou-se a questão do envelhecimento, né? Então, eu sempre digo, eu amo a minha velhice. Então, eu quero ler um texto do Oswaldo Montenegro que significa isso. Se puder, envelheça. A pergunta é, que dia a gente fica velho? Não vem dizer que aos poucos, colega. Faz cinco minutos atrás que eu tinha 17 anos e fui indo embora de Brasília. Para mim, meu primeiro show foi ontem. E hoje eu estou na fila preferencial para embarcar no avião. Tem um garoto dentro de mim que não foi avisado de que o tempo passou. E está louco para ter um filho e eu já tenho netos. Aconteceu de repente. O personagem do Kafka acordou inseto. Eu acordei idoso. E olha que eu ando. Corro, subo escada, sonho como antes. Então, o que mudou? Minha saúde, minha energia são as mesmas. Então, o que mudou? Bom, a única coisa que eu sei que mudou mesmo foi o tal do ego. A gente vai descobrindo que não é nada. E que não está com aquela bola toda que a gente achava que estava. A gente vai sacando que não tem importância. E que pouca coisa no mundo tem importância. Isso, primeiro, frustra. Depois, dá um grande alívio e liberdade. Então, eu acho que descobrir é isso, Júlio Moura. Ficar velho é sacar a nossa própria desimportância. E ficar mais solto por isso. Então, vou te falar uma coisa. Vale a pena. Se puder, inventar a gente mesmo, sabia? É palmas para ele. Porque ninguém mais quer saber a nossa opinião de nada. A gente não tem mais responsabilidade de nada. Sabe? Ninguém se importa com o que a gente pensa ou deixa de pensar. Essa liberdade não tem preço. Todo mundo quer ficar jovem. As academias estão cheias de gente querendo ficar tudo durinho. As mulheres querem competir com gurias de 25, 30 anos. Isso é uma bobagem. Uma bobagem. É aproveitar o que a gente tem para viver. Que é a velhice. Quer dizer, graças a Deus, por enquanto, com saúde. Eu já falei para o meu filho. Quando o Alzheimer chegar, você que vai cuidar de mim. Por enquanto, estamos com ele. É isso. Foi um texto dele também. Amiga, quer ler mais um? Vou ler. Vou ler um que eu fiz para a primavera. Esplendor. Ela vem, variados tons e odores, engalanada. A natureza espelha exuberância e encanto. Pássaros e borboletas em vibrante coreografia. Botões se abrem em múltiplas flores. Desabrocham cores num descingido arco-íris. Safirar do céu, bairram nuvens, algodões suspensos ao som suave e brisa. Estação dos amores. Corações arrebatados se aprazem com a chegada da primavera. Esplendor, Marinei Kles. Pronto. Obrigada, Marinei Kles, pela nossa doce surpresa. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande sempre estar aqui com você. Domingo, para você, é meio difícil. Você conseguiu hoje estar aqui. Eu que agradeço. Não, como minha filha viajou, eles estiveram ontem aqui. Ontem a casa encheu. Hoje eu estou livre. Porque normalmente, todo domingo, minhas filhas e meus netos vêm dar uma chegadinha aqui para ver como é que eu estou. Mas é bom, Maria, curtir um pouquinho. É bom, é bom. Pelo menos eu não me sinto descartada. É verdade. Então, amiga, um grande beijo para você. Muito obrigada.